Depois dessa venta em nível temporal Fez da nossa vida o mundo desigual Qual é a tua? O teu segredo me diz como eu vou decifrar E a verdade é absurda no plural Mas pra mim honestamente isso é normal Na minha onda teu oceano Me ensina como um naviar Eu amo mais você do que eu Eu amo mais você do que eu A tarde as coisas mudam sem parar E a gente fala muito por falar Mas de repente a gente sente Que tudo sobrou no olhar Penso infinitamente sem parar A verdade é transparente no mirar A tua retina, minha menina Me diz como não te ama Eu amo mais você do que eu Eu amo mais você do que eu Peço infinitamente sem parar Eu amo mais você do que eu 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 Eu amo mais você do que eu